Este é o Samsung Galaxy Fold, o primeiro telefone desdobrável lançado a nível mundial. Foi anunciado no início deste ano, tenho andado a usá-lo durante várias semanas e efetivamente esta experiência de ter um telefone que cabe dentro da minha mão e ao mesmo tempo se transforma no dobro do ecrã é uma experiência fantástica. Como puderam ver, desbloqueia-se com a identificação da minha cara, também temos a possibilidade de o desbloquear com a impressão digital aqui do lado e este é um ecrã fantástico, apesar de ser um ecrã de plástico, mas não há qualquer problema, uma vez que quando está fechado está totalmente protegido. Temos o ecrã, temos um vidro e metal nas partes de fora e com metal está totalmente protegido e não há qualquer tipo de risco. Quando usamos o telefone a experiência é aí que se torna fantástica. Vamos, por exemplo, experimentar este vídeo da Ana Moura. Fechamos o ecrã e continuamos a ver do outro lado sem qualquer tipo de atraso na transferência da imagem de um ecrã para o outro. Outra coisa interessante é que quando estamos a escrever, se queremos escrever um e-mail, por exemplo, temos um ecrã normal, efetivamente com as duas mãos precisamos de usar as duas mãos para poder escrever uma mensagem, mas não é algo que incomode, uma vez que efetivamente é fácil usar as duas mãos para escrever uma mensagem. O ecrã exterior é efetivamente uma das questões que para mim me incomodam um pouco mais, uma vez que é demasiado pequeno, como podem ver, não é a total dimensão do telefone. Isso leva a que quando queiramos escrever uma mensagem, por exemplo, se tenhamos um ecrã, um teclado demasiado pequeno e quase impossível de escrever, mas também não é algo que incomode demasiado, uma vez que a maior parte do conteúdo que criamos vai ser na versão aberta. Qualquer coisa que seja feito no ecrã, qualquer aplicação funciona perfeitamente, não há qualquer tipo de questões com isso, e efetivamente o ecrã, como disse, não há, está totalmente protegido, foi criada uma proteção à volta do ecrã para poder evitar que haja questões, e como podem ver, o ecrã em si funciona perfeitamente, mesmo quando está numa posição quase dobrável. Não sei se vê muito bem, mas como podem ver, é perfeito. Estou bastante impressionado com o telefone, é algo que não estava à espera que me habituasse tão facilmente, mas é algo que quando uma pessoa começa a usar e usa numa base diária, efetivamente este é um ecrã que faz uma diferença muito grande, porque permite ver e criar conteúdo de uma forma que atualmente só é possível se tivermos um telefone um pouco maior, e esse torna-se o problema. Ter um telefone ou um tablet desta dimensão seria um problema para usar diariamente, mas nesta posição, efetivamente, não é. É uma experiência fantástica.